Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Muita paz, muita luz seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tá bom? Paz e luz. Olha, vamos falar sobre a anarquia. As sociedades anarquistas. Primeiramente, alguns querem poetizar o anarquismo, a ausência de leis e de regras. Isso é pura ilusão. Não existe uma sociedade anarquista. Não existe nada anarquista nesse mundo. Existem alguns grupinhos que vivem em nosso meio, que falam sobre a anarquia. Antigamente era muito mais, mas hoje eles já estão percebendo que em tudo nesta vida há leis. Leis morais, leis civis, leis biológicas, leis da filosofia, leis do conhecimento. De sorte é que se nós juntarmos duas pessoas, duas, teremos logo ali um relacionamento. E esse relacionamento começa a estabelecer normas, regras e leis. É impossível vivermos sem leis. Há uma ilusão, há uma anarquia, há uma ausência de governos. Não tem nenhuma parte do mundo, nenhuma tribozinha de tupiniquins que não tenha um governo, uma regra, uma lei. Existem sim leis burras e imbecis que alguns homens colocam, ditaduras que já aconteceram por aí. Então é normal que alguns se revoltem contra essas leis e querem criar uma sociedade sem leis. Mas não existe. O que nós podemos criar é uma sociedade com novas leis. E não sem leis. Porque em tudo há lei. Tudo há lei. As leis de Deus são sobre todas as coisas. Leis da amizade, leis financeiras. Leis do organismo, leis do mundo espiritual e leis para não ter leis. Vamos, por exemplo, vamos visitar agora uma praia de nudismo. Ah, todo mundo pelado. Aqui não tem roupa não. Todo mundo peladão. Pelado, pelado, nunca vamos no bolso. Todo mundo pelado. Mas lá existe uma regra. Você não pode sentar num banco sem ter uma toalhinha para sentar em cima. Por quê? É questão de higiene. Ou seja, existe uma lei que proíbe das pessoas se vestirem. Ou seja, se está todo mundo pelado, tem que ficar todo mundo pelado. Tudo bem. Aí já é uma lei. E a outra lei é a toalhinha que você anda. Não para se cobrir, mas para sentar em cima, para não pegar doença nos outros. Já é a lei. Todo mundo resolveu andar pelado. Não vamos andar pelado. Mas sempre vai surgir leis. Não pode transar ao vivo, no meio de todos, não sei o que lá, não pode isso, não pode aquilo, não pode entrar sem ser casal, tal. Ou seja, leis e mais leis. O que acontece, às vezes, é uma revolta contra as leis atuais e uma criação de novas regras e novas leis. De sorte é que sociedade anarquista é uma ilusão danada. É, uma ilusão danada porque não há nenhuma tribozinha, nenhum povo anarquista. Existem grupinhos pequenos que se deduzem, que se auto-intitulam anarquistas, mas que dentro deles, esses grupos, existem inúmeras regras e leis. Não podemos fugir das leis. Não podemos fugir das regras. Quando fugimos de uma, criamos outra. Criamos outras para fugir de uma. O que tem que acontecer é uma observação equilibrada das leis e das regras. Porque elas existem em todos os lugares. Que vão desde a lei da gravidade, que não esprende ao chão ou pode nos matar se a gente pular de algum lugar. A lei da consciência. Ou você que força sua mente demais, né? Você pode ter um problema. Ou você que não força sua mente, eu não quero pensar em nada. Eu quero ficar aqui zen. Mas aí fica uma mente vazia e sem treinamento. Bem, devemos escolher as melhores maneiras de obedecer as melhores leis que Deus colocou nesta terra. A Bíblia mostra milhares destas leis, destas regras no mundo espiritual. Lá em cima parece que tem mais lei do que aqui. E lá há uma obediência. Somos exatamente foras da lei. Ou seja, pecadores. O que é o pecado? É fugir da regra. Fugir da lei. Não é verdade? Então, lá no céu existem leis e muitas leis. É porque dá uma aparência que as leis são coisas chatas, rígidas. Mas existem diversas leis, leis atenduáveis, chatas, boas, gostosas de se cumprir. E estamos intimamente presos a todas elas. Vamos pegar duas pessoas. Não precisa de mais de duas, não. Vamos botar numa ilha. Deserta, né? Hum, coisa bonita, né? Casal, opa! Que namoro gostoso. Então, também, tirando o romance de lado, Em pouco tempo, teremos uma regra, uma lei, normas. A própria natureza vai impor a eles a lei. Então, é uma questão de dormir. Por exemplo, a natureza nos impõe a lei de dormir. Se você não dormir, você vai ficar doido. E quem dorme mal, tem um mau humor. Quem dorme bem, tem bom humor. Quem é forte nos sonhos, é forte na vida. Então, são leis e mais leis, leis e mais leis. Regras que a própria natureza e a própria vida nos mandam. Existem, assim, leis culturais. Se você for para um país, Onde todo mundo anda com um pinico na cabeça. Ah, você vai ter que procurar um pinico por qualquer... Não presta aí. Ah, não presta aí seu pinico. Ah, muito obrigado. E uma ficou olhando, eita, Olha o pinico daquele que ficava na cabeça dele. É lindo aquele pinico, uma cor de rosa. Tal, ó, tal. É regras da cultura, da lei. Não quer dizer que sejam regras erradas. Porque em nós a cultura, e quando nós anulamos o anço, fazemos surgir outras, né? Por exemplo, entre as tribos indígenas, todo mundo andava pelado. Pelado, pelado, nunca a mão no bolso. Mas não existia maníaco, sexual. E as moças se casavam virgens. Aí depois vieram os brancos. E mandaram colocar roupa até aqui. Roupa até lá embaixo. Mas tinha os prostíbulos, os cabareis. A moça casava mais ou menos. Ou seja, cada povo tinha a sua regra. E tem a sua regra e tem a sua lei. E Deus respeita todas elas. Deus respeita a lei dos índios. Deus respeita a lei dos brancos. As leis culturais. Uma cultura sobre a outra. Uma mandando na outra, transformando a outra. Deus respeita. O mundo é livre, livre, livre. Pense numa coisa livre. Pense num peso. O que nós temos é a liberdade. Portanto, fica aí a minha opinião simples e singela acerca da lei. Somos uma lei. Cada cabeça uma lei. Cada cabeça uma sentença. Não há e não dá para sermos anarquistas. Ah, vamos ser revoltados. Vamos ser revoltados contra os governos e tal. Isso é uma coisa bonita, né? De jovem que quer ser ideológico e tal. Mas o anarquismo nunca colou em canto nenhum desse planeta. E nunca vai colar. Por quê? Em tudo há leis. No falar, no conversar. Leis da ética, da moral. E você que se diz anarquista, você tem lei. Ou você deixa alguém entrar na sua casa, pintar e bordar. Não, peraí mesmo. Eu vou entrar aqui, olha. Eu vou urinar no sofá, eu vou dormir ali no chão. Não peraí, não é assim não. Olha, irmão. Não é assim desse jeito, não. É assim, é assim, é assim. Então, você já botou leis. O que temos que fazer é pedir a Deus que os nossos governantes façam leis legais e que pessoas como os indivíduos, individualmente, possamos observar e cumprir as leis corretamente para que elas não nos atinjam, sermos sábios naquilo que nos exigem, porque, às vezes, homens colocam leis burras, culturais, uma cultura totalmente furada para que a gente obedeça. Aí sim, aí é outra, você vai analisar essa questão e vai seguir ou não. Mas, não dá para fugir. Em tudo há leis e em tudo há regras. Elas podem ser harmônicas. E aí